Sapateira, baú, criado mudo, armário ou mesa de centro de PVC passo a passo Então hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo De uma peça que é tão versátil que eu não consegui nem armar uma especificação certa para ela Se trata aí dessa peça que pode se transformar em um baú Pode se transformar em uma mesa de centro Num criado mudo ou num armário O colega Edplan deu uma ideia excelente de pegar essa peça E adaptar uma peça de vidro ali em cima, uma placa de vidro E colocar ali embaixo uma lâmpada com bocal Para dar um visual totalmente diferente nessa peça Um abraço e meu amigo Edplan por essa ideia genial aí Então sem mais delongas vamos para o nosso passo a passo Então pessoal o material que vai ser utilizado vai ser esse aí que vai estar escrito Depois vocês dão uma pausa aí e anotam eles Então esse aqui é uma visão explodida dessa peça que nós vamos confeccionar agora Retirando aqui a parte da porta Ainda falta ali a parte do fundo dela Então você não se assuste aí com tantas peças Depois quando ela for encaixar você vê que é bem simples Então a largura dessa peça é você que vai escolher As conexões aí do joelho e os tampões vai ser basicamente a mesma Então você perceba ali que existem peças aqui na frente Que a parte da frente é mais chata de fazer Porque é que vai pegar mais peça por causa da portinha Vamos ter que instalar ali na frente Então vamos para o nosso próximo passo Conectando a parte da frente de nossa peça Então essa aqui vai ser a parte que vamos fazer agora Que é a parte frontal aí dessa nossa peça Vai ser feita da seguinte maneira Então não vamos esquecer as outras peças Vamos focar só na parte frontal Então vamos pegar a primeira peça Simbolizando ali a altura E a curva do joelho que vai ser a parte do fundo Eu queria que vocês prestar atenção Nessa pecinha daqui Existe uma regra para ela Que vai ser determinante aí para todas as peças que se for fazer Então ela vai ter que ser medida de acordo Com a portinha que vai ser instalada aqui De acordo com aquele círculo vermelho Então ela tem que estar na medida de 8,5 centímetros Para poder fazer esse acabamento ali Quando a portinha for instalada Então vocês podem cortar ela sempre nessa medida Então depois de ter colocado ela ali O T Que vai ser a base da pivotante da portinha Vocês vão colocando ali as outras peças Que vai simbolizar a largura Então o joelho aqui novamente Perceba que o L já está feito Da parte frontal Vocês vão colocar aqui essa parte Procure fazer os recortes das peças Sempre na mesma medida Para vocês não terem problema depois Se puder comprar também os T e os joelhos Com o mesmo acabamento que eu vi que realmente tem uma diferença No acabamento desses Nas extremidades desses T e desses joelhos Então aqui nós vamos estar fechando Eu marquei aí porque eu tinha feito a peça E resolvi marcar para ficar mais fácil Então essa pecinha aqui também tem que ter 8,5 centímetros Que é para poder vir aí depois com a portinha Colocando ali novamente o outro T Que vai ser A outra base aí da portinha Que vai ser uma portinha de abrir e fechar Um estilo pivotante Aqui nós estamos fechando aqui A parte frontal Que vai ser a moldura aí da Da porta Da porta pivotante também Finalizando aqui Dá umas pancadinhas para poder fixar bem Não usa cola Isso é somente encaixe Fica uma peça realmente muito resistente Então depois de ter feito essa moldura Vamos confeccionar a portinha Mas isso é mais para frente Então aqui é só para vocês terem uma ideia Da necessidade de ter cortado aquela peça Com 8 centímetros Que essa porta pivotante vai ser encaixada Justamente ali Então aqui para poder deixá-la bem Bem plana Vocês procuram ali Fazer esse movimento Quando ela vem no chão Para ficar bem mais fácil Bem mais alinhada Então colocando agora o joelho triplo Essa peça aqui gente Esse joelho triplo Foi uma peça que a gente Aprendeu a fazer aqui Que é essencial Para poder fazer O acabamento nessas Nessa peça E essa peça ela não existe Você não vai procurar achar nunca Então você vai fazer o seguinte Você vai pegar esse tampão E vai esquentar um prego ali No fogo E vai fazer um furo exatamente no centro É muito importante Esteja bem centralizado Isso daqui Então seria muito simples Depois você vai vir com um parafuso Que é para poder fixar ela no joelho É como se fosse um joelho triplo Não é uma coisa que você não encontra Você vai ter que confeccionar essa peça Então a gente vai pegar aqui a parte frontal Da nossa peça Da nossa sapateira Baú O criado mudo E vamos Fixá-la bem aqui Nesse joelho Para nós dar prosseguimento A extensão dessa peça Então você vai esquentar novamente ali no fogo Muito dá pra você queimar E vai furar exatamente no meio aqui Geralmente essas peças tem uma marquinha ali Que dá pra você identificar o meio do joelho Isso vai facilitar muito Então ó Não sei se vocês percebam Nessa aqui tem um Tem um joelho ali No joelho tem uma peça ali aqui Que é o meio perfeito dele Depois disso vocês vão só Parafusar Esse tampão No joelho Para nós fazer a parte Que vai simbolizar aí o fundo da nossa peça Então essa parte aí da frente Força lá altura e largura Agora vamos fazer A parte Do fundo da nossa peça Então isso vai ser de acordo com a necessidade Você pode escolher o tamanho que você quiser Essa peça aí vai ser de 50 por 40 Então tá aqui Já os tampão Todos já colocados ali Vamos agora colocar a parte do fundo dela Então Para conferir aqui Aqui é a parte frontal Onde vai ficar a nossa A nossa porta Vamos colocar agora Os cano Que vai Representar aí a parte do fundo Então vocês cortem elas todas Rigorosamente do mesmo tamanho Para vocês não ter para ver um depois Então tá aqui Muito simples É só encaixe Coloquei ela Deitada aqui Para facilitar Vou dar uma acelerada Aqui no vídeo Que ela vai poder facilitar Para nós ganhar tempo Então basicamente É isso aí O esqueleto já pronto A portinha vai ficar Bem aqui Não tem muito mistério Então agora vamos colocar Os outros Joelhos triplos Triplos Que é esse daqui Para nós fazer Finalizar essa parte Desse esqueleto Dessa nossa peça Então tá aqui Essa parte vai ligar Fazer ligação Com a altura E a largura Da nossa peça Já que A profundidade dele já foi Colocada Que é simbolizado Por esses Esses canos aí Que foi colocado Na parte frontal Deixando aqui de cabeça Para baixo Ponta cabeça Fica bem mais simples De fazer Você vê que já está começando Essa peça Essa peça Vocês podem usar Usar somente Esses canos Na peça branca Tem peça colorida Também Peça azul E procura Da mesma cor Para Da mesma cor Das conexão Para ficar mais Uma cor mais homogênea Então tá aqui Opa Na vez de gravação Então vocês vejam Que é muito simples De fazer mesmo Dessas peças Que eu tenho feito Essa aqui É realmente A mais simples De fazer Então se você quiser Usar cola depois Vocês podem usar Mas por enquanto Eu aconselho Vocês não usar Porque vocês podem Precisar fazer Algum ajuste Então procure fazer Isso na superfície Plana Que isso vai deixando A peça Bem retinha Também Então tá aqui Basicamente O esqueleto Principal Já tá Já tá pronto A parte frontal É essa aqui E onde vamos fazer O nosso próximo passo Vai ser fazer Essa portinha Não tem muito mistério Nós vamos agora Nosso próximo passo Que é Fazer A parte Da Porta Preparando A porta Pivotante Então agora Chegou a parte Nós confeccionando Nossa portinha Para essa Essa peça Que nós estamos fazendo Então a portinha Essa aqui A altura Dela Vocês vão calcular De acordo De acordo com A extremidade Dos dois T A parte superior E a parte inferior Então aí no chão As partes Da As peças Que nós vamos usar Para poder fazer Essa portinha Então Vamos começar aqui Fazendo A altura Do lado Esquerdo Onde pegar O eixo Dessa porta Esse pedacinho Aqui É muito importante Poder Fazer um ajuste Entre o T Da portinha E o T Dessa moldura Ali A vantagem Disso É que você pode Ajustar ela Depois Então aqui A parte do T Eu quero que você Preste atenção Em uma coisa Eu dei uma cortada Aqui Nesse T Que é para poder Diminuir o espaço Ali Da porta Que vai ficar Uma brecha Ali Então quanto mais rente Que eu podia ter cortado A parte de cima Também Mais rente Mais estreita Fica Aquela abertura Então na parte De baixo Também o mesmo processo Lembrando que Essa aqui é a parte Onde vai Estar o eixo Ali Da nossa portinha Pivotante Lembrando que eu estou Logo em breve Vai estar O vídeo De como Fazer Portas Pivotante Para banheiro Para quarto Muito simples mesmo Então aqui você vai Vou dar uma adiantada Aqui no vídeo Para poder Finalizar essa parte Da nossa Portinha Então não tem segredo Somente conexão Não usa cola Sempre dando aquela Batida no chão Que é para poder A porta ficar Plana Então aqui já está Praticamente pronto Vamos fazer a parte De fixar ela ali Então para fixar ela Vamos fazer o seguinte Nós vamos usar aqui Um pedaço de cano De 40 Você vai cortar ele no meio Nesse sentido aqui Que é para ele ficar Um pouquinho estreito Então ela vai funcionar Como o pino De fixação Dessa nossa portinha Pivotante Então ela é encaixada Aqui na parte De baixo Na parte de cima E ali ela vai dar Essa mobilidade Esse giro aí De 127 graus Então aqui você Fixa a parte de baixo Agora a parte de cima Você vai dar Vai remover As laterais Vai puxar ali para cima Encaixar o pin E abaixar novamente Essa é a vantagem Você não ter usado A cola Porque se você Tivesse usado Cola de cano Esse ali Vai ser bem mais Trabalhoso Então você coloca O pino aqui Na parte de baixo Já foi colocado Agora na parte de cima Ajustou ali Nesse T superior Vamos agora só Baixar os dois lados E a porta Já vai estar Praticamente pronta Então você vê Que aqui está pegando Então aquela parte Que eu te falei Que pode ser ajustada Você vai ajustando Ela aí Abrindo Ou fechando Para poder Dar essa mobilidade Aqui nessa Nessa porta Você vê que não tem Muito segredo Essa parte Já está Praticamente pronta Você percebeu Está bem fácil De abrir e fechar Agora outra dica Que eu estou dando Para você É essa aqui É de Vocês fazem Uma nova medida De todos os lados Dela E ir ajustando As conexões Até chegar Ao ponto Em que Forma ali Enquadrado Um retângulo Perfeito Outra dica Que eu vou dar Para você É essa aqui É de vocês Passar uma lima Nessa parte De baixo Aqui Das conexões Quanto mais reto Ali melhor Que é onde vai pegar A nossa roupagem De PVC Então é muito importante Outra coisa Também Você já calcular A largura De acordo Com duas placas De PVC Ou três Conforme for Porque cada uma Delas pega 20 centímetros Então vamos fazer Os múltiplos De 20 em 20 Que vai dar certinho Esse acabamento Para não ficar Pegando pedaço Então vamos Para o nosso Próximo passo Pintando o esqueleto Ou a nossa estrutura Então aqui É a parte mais fácil Então já está Totalmente Feita aqui O esqueleto Da nossa peça E ela aqui Pintada Então se você optar Por não pintar ela Então já pode Passar para o próximo passo Então usei aqui Uma tinta preta Podia ter usado Uma cor mais alegre Mas Eu cheguei a comprar Uma na loja lá Mas todas elas Estavam vencidas E a única que estava Prestando Era essa aqui Eu também achei bonito Que Deu um realço Entre o branco E o preto Das placas de PVC Então É opcional isso aí A cor que você Acha mais Interessante Você pode Ir adiante Então vamos Para o nosso Próximo passo Que vai ser Colocar uma roupagem Nesse esqueleto Revestindo a peça Com placa de PVC Então agora É hora de dar uma roupagem Nesse esqueleto A gente vai usar Aqui o arremate Já devidamente Cortado a medida certa E vamos colocar Aqui na base Na parte de baixo Então é opcional Você pode colocar Embaixo Ou na lateral Que o efeito Seria o mesmo Então você vai pegar Aqui uma chave Pontuda E vai fazer um furo Aqui No arremate Bem no centro Dela E vai colocar Aqui nessa base Na parte inferior Centralizar ela bem E vai furar O cano Juntamente Com o arremate O que é para poder Fazer uma marca Ali Então esse aqui Vai ser o nosso Ponto de fixação Dessa Desse arremate Onde vai ser Encaixada a roupagem Depois vem com o parafuso Aqui Deixa eu ser muito grande Muito pequeno E vai E vai enroscar Aqui no arremate E vai fixar Lá naquela base Do cano de PVC Então até aqui Não tem muito mistério Eu optei aqui Por um Um parafuso Um parafuso Que pega a chave estrela Que a fixação É bem melhor Agora você vai Colocar aqui Fazer o mesmo processo Na parte de cima Desse nosso esqueleto Onde vai ter o processo De roupagem Dessa Dessa peça Então o processo É o mesmo Que foi feito embaixo Vai fazer um furo aqui No arremate Já devidamente cortado E vai fixar Com o parafuso Dá um acelerado No vídeo Que vai ficar mais fácil Agora aqui é a parte De fixar as placas Você vai fazer a medida Aqui de cima e embaixo Sempre um pouquinho menor Que é para poder Encaixar ali perfeitamente Os parafusos tem que estar Todo enroscado Que é para ele não pegar Na placa O processo de fixação Dessas placas de PVC Já foi mostrado Em outros vídeos Ela tem um encaixe ali Que ele gruda Perfeitamente Então está aqui Já foi fixada Agora A fixação dela Aqui na peça Vai ser Da seguinte forma Você vai girar aqui Os dois arremates O tanto na parte de cima Na parte de baixo E vai encaixar Essa peça aqui Então por isso Que ela tem que ser Um pouquinho menor Que é para não ter problema Na hora de entrar ali Ela encaixa ali Perfeitamente Sem nenhum problema Agora você vai Simplesmente girar ela E fazer o encaixe Se você quiser também Você pode colocar Esse arremate Aqui do lado Que é para poder Tampar as freças Que vai ficar ali do lado Depois você gira ela E lá pela parte de dentro Você pode usar uma cola Uma cola de silicone Eu coloquei na liça Mas a cola de silicone Vai impedir que ela Vai girar novamente Porque você percebeu Que só tinha um eixo Um parafuso ali no eixo Fixando essa peça Então o processo Vai ter o mesmo Em todas as outras partes Aí dessa Dessa nossa peça Então vocês confira ali Que a portinha Está funcionando Perfeitamente Agora é só E nas outras partes De cima O processo sempre o mesmo Dá uma acelerada Aqui no vídeo Para poder Adiantar Porque o tempo Aqui no YouTube Ele é limitado Tanto o tempo Como o tamanho Dos vídeos Então no tempo Para cá O YouTube Tem aparecido Com as imagens Muito ruim Quando a gente Envia o vídeo Fica meio distorcido Eu não sei Por que está acontecendo Já tentei usar Vários formatos Vamos ver Se isso aqui Vai ficar bom Então aqui Agora na parte Da portinha O processo Também é o mesmo Vocês perceberam Que eu já coloquei O puxador Na porta Em outros vídeos Também eu já mostro Como é que coloca Esse puxador Quem tem acompanhado Meus vídeos Tem visto Desde o mini armário Ou das portas Para tanques e pia O processo É o mesmo Então está aqui Só vamos agora Colocar a parte Da portinha E vai ajustar Se vocês quiserem Colocar o arremate Também na lateral Ali Vocês também podem poder Diminuir Essas frestas Então Está basicamente Pronta O nosso trabalho Montando a divisória Então chegou a hora De fazer Esse compartimento Aqui interior Como a peça É muito pequena Eu coloquei ali Só Só uma divisória Ali no centro Então já É muito simples Fazer Você vai pegar Aqui uma peça Uma moldura de PVC E vai colar Ali Com essa Cola Para PVC Conforme a lista Que eu deixei Lá na frente Então você vai colar Ela aqui Passar a cola Vai dar uma lixada Boa ali Para dar uma Uma ajuda Na fixação E vai Grudar ela ali Então você segura Alguns instantes Que ela vai E fica bem fixa Ali Então essa foi a melhor Cola que eu achei E para poder fazer Ali a prateleirinha Você vai pegar Umas placas de PVC E vai Encaixar naquela Calha que tem Nessas molduras Então aqui É bastante simples De fazer Não tem Não tem segredo Então dependendo Do tamanho Da sua peça Você vai usar Mais ou menos Prateleiro Aí nessa parte Nessa parte De dentro Agora essa é a parte De finalizar aqui Colocando A parte de trás Dela Então está aí A peça já Totalmente feita Como eu disse Para vocês É uma peça Que eu não achei Um nome Definido Para ele Que tem Muita utilidade Então está aqui Uma visão geral Eu particularmente Gostei muito Dessa Dessa peça Lembrando que Essa forma De usar Essa divisória Com Cano PVC Arremate E placas De PVC Tem Tem dado um leque De opções Para a gente fazer Criar muita coisa Mais para frente Vai ter novidade Então como eu disse Essa placa Essa peça Ela Deixa a gente Criar Várias opções Então pode ser Pode ser Uma mesa De centro Conforme Um amigo Edibran Resende Que deu Umas dicas Muito quente Passou para nós Colocar uma Paca de vidro Aí na frente E um Bocal Ali no fundo Com lâmpadas Branca Muito interessante Mesmo Então Essa mesma peça Você girando Aqui Nessa posição Pode se transformar Em um baú Onde você pode Colocar roupa Ou seus objetos Pessoal De repente Até uma coisa Menorzinha Pode virar Um porta joia Né Um criado mudo Nessa posição Aqui inicial Pode virar Uma sapateira Um armário Dependendo do tamanho Você pode fazer Maior ou menor Já cogitar Até a ideia De fazer Um guarda roupa Usando Esse mesmo esquema De De cano PVC E placas de PVC Né Então realmente Isso dá um leque De opções Aí pra gente Uma peça De muito bom gosto Mesmo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Queria mandar um abraço Aí pro pessoal Do Facebook Que tem dado a maior força Aí pra gente Nesse trabalho Queria mandar um abraço Aí pro Paulinho Morgon Robson Smith Odeninho Antônio Né Nailza Silva Celso Nogueira Flávio Flávio Araújo Né Daniel Alves Queria mandar um abraço Aí também Por Paulinho Morgon Patrick Jean Cara Super gente fina Também Meu amigo aí O Edplan 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 Resente Cara que deu umas dicas Super quente aí Que tornou uma coisa Bem mais fácil Aí pra nós Então é isso aí pessoal Acesse lá o blog Edmatar.blogspot.com Ou inscreva-se aí No meu canal Do Youtube Abraço Tudo de bom pra vocês Fique com Deus Fui